Olá, hoje é sexta-feira, 2 de dezembro. Cuidados com a beleza para ajudar na autoestima numa tarde de oficinas com os usuários da APAI de Passo Fundo. Um talento do canto lírico, o quadro acorde apresenta o trabalho do passofundense Júlio Pitain. Na dica de cinema de hoje, o filme com cenas gravadas aqui em Passo Fundo. E ainda, para quem gosta do clima natalino, a programação do Natal Ecológico Boqueirão Legal. Continue conosco, o canal de notícias está só começando com essas e outras informações. Aqui você encontra mais conteúdo. Cuidados com a beleza para ajudar na autoestima numa tarde de atividades com os usuários da APAI de Passo Fundo. Eles participaram de oficinas com estudantes da Universidade Popular. autoestima, palavra que vai muito além da beleza e da estética, do cabelo, da unha, da aparência. Inclui uma avaliação subjetiva que uma pessoa faz de si mesma, positiva ou negativa. Também envolve crenças e emoções e geralmente é expressada pelo comportamento. E aqui na APAI de Passo Fundo, esse comportamento se tornou positivamente visível graças a um mar de sorrisos. Os usuários da entidade participaram de oficinas de beleza com a ajuda dos alunos da Universidade Popular. Esse projeto é uma extensão de uma oficina de teatro que a gente falava também das ideias de maquiagem e também a gente comentou sobre a ideia de quando a gente vai cortar um cabelo e tudo sobre a autoestima, como eleva. Mas a gente está trabalhando também a autonomia. Em cada sala tem seu cartaz, o aluno pode escolher, ele pode optar pelo que ele quer, se ele queria cortar a unha ou não. A Universidade Popular tem 26 cursos profissionalizantes. Dentre estes, nós temos alguns da área da beleza, que são os que estão sendo utilizados nesta tarde, como o de corte de cabelo, massoterapia, estética facial e manicure. Então, como os nossos alunos, os cursos têm uma média de 80 a 120 horas, nós também realizamos práticas fora da Universidade. A ideia é tornar essa ação possível na APAI a cada seis meses. E nem precisa dizer que eles adoraram a iniciativa do professor Felipe e de toda a equipe. É o professor Felipe que nos trouxe elas para fazer esse trabalho. E tu gosta? Eu gosto porque o professor, olha, ele é super bem sucedido, como eles são todos das oficinas, né? E a gente tem as oficinas todas detalhadas. Corte de cabelo, unha, sobrancelha, limpeza de pele e massoterapia. Autoestima elevada, com diversão e integração. E até sobrou um horário para que os pais também pudessem relaxar. Esse tipo de atividade eu acho muito importante porque uma, faz integração entre aluno, família, comunidade e a escola também, né? Inclusive, como diz para os alunos, a massagem, a unha. Por exemplo, o Yuri fez a unha, está cortando o cabelo, está achando o máximo, né? Isso é muito bom. O Yuri vem na APAI desde dez meses. Ele tem paixões pela APAI. Eu acho que se algum dia ele ficar sem vinho, ele fica doente. Sábado é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E aqui na APAI, ele foi comemorado com o que eles têm de mais bonito. A vontade plena e cada vez maior de viver. Todos queremos tranquilidade, sabedoria e felicidade. Mas como melhorar nossas atitudes no dia a dia? Hoje à noite acontece em Passo Fundo uma palestra para ajudar a pensar sobre esse assunto por meio dos ensinamentos budistas. E a nossa convidada é a palestrante Alama Xerabidroma, que estuda essa filosofia de vida há 25 anos. Seja muito bem-vinda ao PFTV. Obrigada. A gente quer saber um pouquinho então quando e como começou então o teu conhecimento sobre o budismo. Eu conheci o budismo em Belo Horizonte, mais ou menos quando eu tinha uns 27 anos de idade. E foi através de um mestre budista tibetano que visitou o Brasil a partir de 1991. E ele fez um workshop em Belo Horizonte. E a partir dali nós formamos um grupo de pessoas, discípulos dele. E meu estudo começou ali. E depois esse mestre decidiu vir morar no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, para construir uma comunidade. E eu me mudei para essa comunidade no mesmo ano que ele se mudou. Eu me tornei tradutora e uma espécie de atendente pessoal dele. E durante os sete anos que ele viveu no Brasil, de 1995 a 2002, eu convivi muito próximo a ele, recebendo ensinamentos e fazendo retiros. E em 2002 ele me ordenou uma professora, que na língua tibetana se usa o título Lama, que se refere a professor. E a partir dali eu comecei a tentar transmitir esses ensinamentos para as pessoas. Qual foi a tua maior motivação para buscar os ensinamentos budistas? Bem, o meu interesse, o meu estímulo por questões espirituais ou por prática espiritual, desde a minha infância e adolescência eu sempre tive algo do tipo, tem alguma coisa adiante das coisas materiais, tem alguma coisa adiante da experiência comum do mundo. Eu sempre tive essa vontade, então, e quando, na verdade, quando eu conheci o meu professor, que nós o chamávamos de Chag do Hiponche, como se referia a ele, eu não conhecia nada do budismo, quando eu o conheci, nesse primeiro workshop que teve em Belo Horizonte. Mas a partir dos ensinamentos, o budismo respondeu muitas perguntas, que eram meus questionamentos na época, com relação a como você vivenciar suas experiências de vida de uma maneira que você encontre uma paz interior, como construir sabedoria, uma sabedoria autêntica. E a partir dali eu comecei a estudar e aprofundar, mas muito o que me atraiu foi muito essa questão de valores espirituais, de ir adiante das aparências das coisas. E agora, como que o budismo pode ajudar, então, todos nós que buscamos a sabedoria, a felicidade, a tranquilidade, e nessa rotina, então, nesses dias cada vez mais corridos, mais estressantes, como que o budismo pode ajudar? Então, o budismo, os ensinamentos budistas são muito extensos, mas nós podemos trazer dois pontos principais. É claro que tudo isso depende muito do empenho de cada um. Então, o budismo, ele ensina que se você quiser encontrar uma felicidade autêntica, verdadeira, primeiro que nós não podemos, não vai funcionar nós depositarmos a busca por essa felicidade em coisas fora de nós. Porque nós não temos controle sobre as pessoas, sobre os fenômenos. Então, nós precisamos encontrar essa felicidade dentro de nós, né? A fonte dessa felicidade está em nós mesmos, na nossa própria mente. E para que isso seja possível, nós precisamos considerar duas coisas. Uma é que tudo é interdependente, como quando você joga uma pedra na água de um lago, que a água está parada, se você joga uma pedra, esse movimento vai ter um resultado, quer dizer, vão formar ondinhas. Então, da mesma maneira, todas as nossas atitudes, elas são interdependentes com o que acontece à nossa volta. Então, dessa maneira, se eu quiser encontrar boas condições à minha volta, eu preciso, a partir de mim, eu preciso começar a ter uma boa atitude. Então, por exemplo, ter um bom coração, ser uma pessoa compassiva, amorosa com os outros. Isso vai reverberar também como um ambiente harmonioso à minha volta. Mas isso, eu preciso dar o primeiro passo, fazer o primeiro movimento. E o outro ponto é compreender como que as coisas realmente funcionam, o que é a verdade por trás dessa realidade aparente. Isso é só um pouquinho do que você vai falar hoje à noite, em uma palestra aqui em Passo Fundo. Essa palestra... Exatamente. Hoje, o tema da palestra vai ser sobre esses dois assuntos, porque é a partir desses dois princípios que a gente pode pensar em usufruir de uma felicidade permanente, de tranquilidade e serenidade. A palestra acontece na Academia Passo Fundense de Letras. Exatamente, às 19 horas. A partir das 19 horas. Toda a comunidade está convidada. Sim, e nós estamos pedindo para as pessoas trazerem um quilo de alimento não perecível para contribuir para essa participação. Tá certo. Muito obrigada pela tua participação aqui no canal de notícias e um bom encontro hoje à noite. Obrigada a vocês. E Passo Fundo já está no clima do Natal. Quem passa pelo bairro Boqueirão pode conferir uma bela decoração natalina e atrações para todas as idades. A programação vai até a sexta, dia 23. Época de fim de ano e falando de Passo Fundo, não tem como não lembrar do Natal do Boqueirão Legal. Uma iniciativa que existe já há nove anos aqui em Passo Fundo. E para explicar um pouquinho da programação e um pouco dessa iniciativa que já é sucesso aqui na cidade, a gente conversa com a Cláudia, que é presidente da Associação Boqueirão Legal. Tudo bem, Cláudia? Tudo bom, Jean? É sempre um prazer estar aqui falando do nosso Natal. Que é muito bacana, muito lindo mesmo. Fala um pouquinho dessa iniciativa. Essa iniciativa de fazer o Natal é uma iniciativa de 12 empresários aqui do Boqueirão que se reuniram e resolveram fazer uma ação para retribuir a comunidade pela empresa, pelo que os clientes fazem pela empresa da gente. Então a gente resolveu fazer uma ação de Natal. Porque enquanto empresários a gente tem noção dessa responsabilidade nossa e aí a gente resolveu fazer o Natal de pet, porque tem que cuidar do meio ambiente. A gente tem essa grande preocupação. Dois grandes objetivos temos sempre em mente. Quais são? Um é o cuidado com o meio ambiente, com a natureza, por isso que os enfeites são recicláveis. E o outro é resgatar o espírito da convivência. Sim, é possível a gente vir aqui, tomar um chimarrão com a família, com os amigos, com os vizinhos, com os empresários, com os colegas, fazer um lanche e se divertir. Por isso que a gente pede, porque não se consuma a bebida alcoólica aqui, que é essa situação, é o bem viver, é o conviver entre nós, que nessa correria do dia a dia, hoje a gente esquece muito, né? Então é pra isso que a gente proporciona esse lugar. Cláudia, Passo Fundo não tem muitas opções, quando a gente fala em Natal, na parte de decoração. Querendo ou não, vocês são o cartão postal da cidade. A gente tem bastante preocupação com isso, né, Jean? Acaba que se torna uma responsabilidade, porque hoje quando se fala de Natal, de Passo Fundo, se fala daqui, né? Então o que a gente faz? A gente cuida pra que cada ano tenha, por exemplo, esse ano a gente cuidou pra que tenha toda a iluminação nova, foi repassado tudo que tem de luz na praça, foi colocado quadros novos, feitos alguns enfeites novos. Dentro do que é possível a gente fazer, mesmo pequeno, a gente procura sempre estar proporcionando alguma novidade. E a programação, como é que é? Como é que funciona todo dia? Agora, até o dia 23 de dezembro, todas as noites, a partir das 18 horas, a gente tem a Maria Fumaça, que vem pra cá, e depois mais tarde chega o Papai Noel. Aí o Papai Noel vem trazer bala, brincar com as crianças, tirar foto, faz o passeio da Maria Fumaça com elas. Então é essa atividade que a gente tem durante a semana. O Papai Noel vai junto com a Maria Fumaça? Vai, vai junto com a Maria Fumaça, às vezes ele fica aqui brincando, mas geralmente ele vai junto brincar com a Maria Fumaça. Ok, Cláudia, muito obrigado, sucesso nessa iniciativa que dure por mais muitos anos, lembrando que, como ela disse, é até sexta-feira, dia 23 de dezembro, véspera do Natal. A gente volta pro estúdio. E no final de semana, as atividades no Natal Boqueirão Legal começam às 5 horas da tarde. Além da venda de lanches, também tem brinquedos para as crianças, apresentações artísticas e o tradicional passeio de Maria Fumaça com o Papai Noel. Um talento do canto lírico, depois do intervalo a gente mostra o trabalho do passo-fundense Júlio Pitã. Nós já voltamos.